E aí Brasil, como diz a música, Estamos chegando, sobe o som, Binho Já começou, já tá começando Esse é o programa da Arlada É Tati na Barlada? É Tati no Barlada Muito bem, Binho, muito bem Então, já que já chegou a hora, já que estamos aqui todos familiarizados Porque hoje o programa tá assim, ó, bombando Recheado de gente bonita e talentosa E eu quero convidar você a um desses artistas talentosos também Que quer vir aqui divulgar o seu trabalho, gente Oito anos nós estamos fazendo isso, sim, senhor Enche uma boca pra falar de orgulho Porque são oito anos conhecendo, né? E divulgando artistas talentosos Nessa nossa música tão gostosa, né? Tanta gente realmente aí Que de repente a grande mídia não conhece Mas aqui no Barlada a gente abre o espaço Divulga, mostra Por isso tá aqui o nosso e-mail, hein? Barlada.rede.ngt.com.br Aí muita gente me pergunta, né? Tati, como é que eu faço pra participar? Gente, é muito simples É só você enviar o e-mail Pra esse endereço que eu acabei de falar Com algo pra ouvirmos Algum link de um vídeo, alguma música, né? É imprecedível também você deixar o seu telefone de contato E aí nós vamos ouvi-los Independente do ritmo que você faça, hein? O importante é se divulgar pro mundo Porque a programação da Rede NGT Também está na internet Online, simultaneamente Acesse lá o site Que é o www.rede.ngt.com.br E você vai estar aí, ó Ligado em toda a nossa programação E com o Barlada, hein? Firmes e fortes Seguindo aí nessa direção Nesse caminho Sim, dessa crescente gostosa Cada dia um pontinho mais que se divulga, né? Por isso, convidando você, internautas Também a nos curtir, né? Siga lá Programa Barlada no Facebook Lá no Instagram você me encontra Como Tati Alencar Lembrando que é Tati com dois T's Alencar com dois N's Assim não tem erro Você me encontra super fácil E deixando os beijos Pra aquelas pessoas que deixaram seus recados Nas nossas redes sociais São eles o Max Ticlis Em São Paulo DJ Carlinhos da Speed Music Em Santo André E falou, Tati, manda um beijo pra mim, ó Beijos com barulho Como eu sempre falo, né meninas? Que é muito melhor A Neuza Silva De Santa Gertrudes Aqui em São Paulo Mari Leone Em São Bernardo do Campo Osmar Luiz Soares Lá na Bahia Aliás, daqui a pouco Tem conterrâneos aqui Viu, Osmar? Daqui a pouquinho Nunes e Bugalu Que, aliás, o Bugalu é o Cadu, né? O nosso ex-colega de trabalho Ele falou, Tati, manda um beijo lá pra minha filhota, Júlia Acompanho você nas redes sociais, ó Beijos com carinho pra você, Cadu E pra Julinha também Aliás, a sua xerox, né? Nunca vi uma filha aparecer tanto com o pai Linda Sérgio Avante, da banda Vila Reggae Já esteve aqui, né, Sérgio? Beijo pra você O Douglas Linhas BNR, também de São Paulo O Fábio Gomes, de São Caetano do Sul Ciro de Porciúncula, no Rio de Janeiro Beijo com carinho Anderson Bertão de Itanha Em São Paulo Obrigada E obrigada também Ah, deixa eu agradecer A Miss Bela, né? Através de Rota Representações Que está me vestindo O telefone está aqui, ó Quem quiser encontrar, saber um pouco mais Zero operadora 11 986730031 Close, meninos Hoje tem modelo aqui, hein? Hoje tem modelo Daqui a pouco os meninos vão mostrar, hein? Me ensinar como é que desfila Por enquanto, eu vou fazer a minha voltinha básica E pra mostrar Miss Bela, né? Essa é Miss Bela pra vocês Brasil Muito obrigada Tá vendo? Pra gente abrir o programa de hoje, gente Olha só festeira Eu requebro, eu vou até o chão Porque isso é barlada, né, gente? Sem contar que eu sou goianiense Mas eu tenho mãe baiana E se temos Bahia no sangue, temos festa Se temos festa, temos barlada Se temos barlada, temos a banda Vem que vem direto de Salvador, meninos Matheus e Companhia Limitada Chega chegando Boa noite, Tati Felicidade de estar aqui com vocês Pra mim é uma honra A banda vem que vem Chegando de Salvador Diretamente de Salvador para São Paulo Alegria é demais Não é? E você falou a palavra-chave Alegria Isso resume-se a vocês, baianos Bem-vindos à nossa comemoração Nesse especial Um mês inteiro Comemorando oito anos de programa É festa, é alegria Daqui a pouco eu vou apresentar os modelos aqui Por enquanto vamos de música E música boa? Vamos embora É uma gring delícia Eita Vamos embora E daqui a pouco tem muito mais Que eu vou mostrar pra vocês Quem está aqui também, hein? De axé, de samba, de pagode E de funk Quem quiser dançar Fica à vontade, viu? Vem que vem Vamos embora, rapaz Não é? Eu sou o madrinho delícia Segura a pressão, rapaz Que eu não tenho nada amor para te dar Eu sei que você gosta muito de luxar E aé, se apaixonou Insiste em ficar comigo Mas o meu carro é um variante Meu chão não é refrigerante A minha mansão é um barraco Porque eu vim de lá de baixo Porque eu vim de lá de baixo A minha ostentação é de amor Comigo é fogo É pra dar E é sucesso E é sucesso Sou o madrinho delícia Madrinho delícia Madrinho, fuma E você pega, puxa, estica Você pega, puxa, estica Pega, puxa, estica Você pega E eu adoro Você pega, puxa, estica Oi, pega, puxa Oi, pega, puxa E eu adoro E aí, novete Vem buscar o seu magrinho delícia Segura a pressão, rapaz E eu não tenho nada amor para te dar Eu sei que você gosta muito de luxar E aí, se apaixonou Insiste em ficar comigo Mas o meu carro é um variante Meu chão não é refrigerante A minha mansão é um barraco Porque eu vim de lá de baixo A minha ostentação é de amor Comigo é fogo É pra dar E é sucesso E é sucesso E eu sou o madrinho delícia Madrinho, fuma, gril Fuma, gril Fuma, gril E você pega, puxa, estica Você pega, puxa, estica Oi, pega Oi, puxa Oi, pega E eu adoro E você pega, puxa, estica Oi, pega, puxa, estica Você pega Com a ostentação de amor Pega, puxa, estica Puxa, estica Puxa E eu adoro E você pega, puxa, estica Toma E você pega A ostentação de amor O Nordeste, a maravina, gosta Eu sou o madrinho delícia Vem que vem Olha, eu vou te dizer Que agora eu entendi perfeitamente A expressão daquela música Que o baiano tem Deus no coração E o diabo nos quadris Porque, gente, como assim? Obinho, solta o soco Eu quero ver esses dois rebolando aqui Aqui na frente Segura a pressão, rapaz Canta aí Que eu não tenho nada Boa para te dar Eu sei que você gosta muito de luxar E aí, se apaixonou Insiste em ficar comigo Mas o meu carro é um variante Meu chão é um refrigerante A minha mansão é um barraco O que eu tenho de lá de baixo A minha ostentação é de amor Comigo é pouco, é pra dar Que é sucesso Que é sucesso Sou o madrinho delícia Madrinho delícia Madrinho, o madrinho E você pega, puxa e estica Você pega, puxa e estica Pega, puxa e estica Você pega E eu adoro Como é que não vem desse jeito, gente? Vem que vem mesmo Não tá certíssimo, Matheus Vem chegando Quem são os meninos? Apresenta essa galera bonita aí pra gente Vamos apresentar a banda Vem que vem Meu dançarino Mau Mau Maurício O meu dançarino aqui é a Berlan Parabéns, meninos Vocês são dez, hein? O meu guitarrista aqui É Scooby-Doo O nome dele Scooby-Doo Aí, Scooby-Doo-Bee-Doo Meu tecladista é F5 E meu back vocal, Vitor Que é percussonista também Bom, eu falei que vocês são dez Mas na verdade eu vou falar Uma expressão mais a cara da Bahia, né? Vocês são massa Muito obrigado Não é assim que se fala lá? Todo mundo massa É, todo mundo massa Não, é? Gente, ó Banda Vem que Vem Telefone 0, operadora 71 3032-0083 9146-1530 O outro telefone está aqui O site é BandaVemQueVem.com.br Correto? Correto Vem que vem Meninos, vocês estão divulgando aqui por São Paulo Vocês são de Salvador Quanto tempo estão juntos? Como é que tá esse trabalho? Que número é o CD? Conta pra gente Resuma a história aí da banda A banda Vem Que Vem tem apenas sete meses Estamos aqui em São Paulo fazendo a turnê A banda Vem Que Vem Vem levando essa proposta de muita musicalidade Muita alegria pra todo o Brasil Espero que todo paulista e todo o Brasil Curta essa banda Vem Que Vem Que vai chegar com tudo Vem, gente Já tá chegando, né? Com certeza E aí, ó Nós vamos de mais música nesse bloco Porque no próximo bloco Tem um MC aí Neguinho da Veú Que já esteve aqui Que manda muito bem É nome e sobrenome no funk Tem um MC que ele vai apresentar aqui pra gente Que eu vou deixar aqui na surpresa Que ele vai mostrar pro Brasil a que veio Tem uns modelos, né? Que eu quero conversar também Com todas elas que aqui estão O programa tá tão recheado, gente Tão bacana Sem contar os meus parceiros, né? Apresentador Gregor que tá ali Dona Mônica Mendes que vai mostrar o Rebolada aqui também Porque agora a gente quer ir de mais música Simbora? Vamos simbora Olha, eu duvido e eu dó Como a gente Eu quando era pequena a gente fazia isso, né? Não sei se vocês são dessa época Mas na minha época a gente falava assim Eu duvido e eu dó Que alguém vai ficar quieto agora com essa música Porque se seguraram Se solta Pra começar dessa apresentadora que vos fala Vamos quebrar tudo ao som da banda Vem Que Vem Daqui a pouco eu volto com muito mais, hein? Tá gostoso Oito anos de barlada Simbora, Brasil! E eu vou beber Beber até cair Não quero nem saber Eu vou me divertir Não vou sofrer Faço a traição Eu vou é descontar E não vai ter perdão Vem que vem Eu te dei o mundo Te dei de tudo Você vacilou Te peguei com outro Meu coração Você machucou Acabou O mundo da volta E não vai ter perdão A sua amiguinha que você defende Não quero nem saber Eu vou me divertir Eu vou sofrer com a sua traição Eu vou é descontar E não vai ter perdão E eu vou beber Beber até cair Não quero nem saber Eu vou me divertir Não vou sofrer com a sua traição Eu vou é descontar E não vai ter perdão Vem que vem Segura a pressão, rapaz